O italiano, dante, choque, fazendeiro, endinheirado Perto de postos de carda tinha um caféza formado No primeiro mutirão me mandou este recado Vou se amola bem enxada e venha bem preparado A noite vou dar um baile com vinho e leitão assado Também vem lá da Monjana um carpido afamado Pra quebrar o braço da turma que mora por estes lados Levei o Zequinha Vieira um caboclinho direito Pra ver o moço da Monjana com ele passar estreito O Zequinha tirou a bota pra trabalhar com mais jeito Pois em cima de um cupim saiu meter nos peitos O Tarmoço da Monjana não escondia o desfeito Vevei a filha do italiano no namoro satisfeito Torcendo para o Zequinha ser o primeiro do eito E foi bem antes do armoço que o Zequinha terminou Pondo a enxada nas costas pra rapaziada gritou No cabo do Guadambu nunca achei quem me quebrou Pedalista e saiu ser rindo por ser muito brincador Quando foi caçar a bota sua feição amarelou O Mauro do Tascruzeiro no seu pé laticou Estava dentro da bota e o rapaz não desconfiou A pobre moça chorava vendo o rapaz gunizando Suas últimas palavras lá no céu tô te esperando Porque Deus foi separar nosso amor que ia brotando A moça saiu correndo e no rio foi se jogando Só o seu lencinho verde nas ondas ficou boiando O moço lá da Monjana tava triste arreclamando Terminou o enguardamento mutirando e entalhando No outro dia uma surpresa deixou o povo ali pasmado É que o moço da Monjana se apresentou ao delegado Doutor ou senhor me prenda que eu devo um crime dobrado Pois eu fui o causador da morte dos namorados Por amar a italianinha me tornei um desgraçado Visto ela ter morrido pra mim tudo está acabado Auro tudo dentro da bota eu que tinha colocado